Bom galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então deixem o like, se inscrevam aqui no canal e também ativem o sininho E eu quero ver, ó, vai, concentra todo o seu chakra agora, galera Concentra todo o seu chakra, vai, quero ver todo mundo concentrado Reunindo chakra e pra fazer um Shidori ou um Shidori vermelho ou um Rasenha no like Eu quero ver quem consegue deixar um Shidori ou um Rasenha no like, beleza? Eu quero ver quem conseguiu concentrar todo o seu chakra e dar um super Rasenha no like Beleza? Então eu conto com cada um de vocês aí embaixo E, meu, divulguem o vídeo, galera, divulguem o vídeo, mandam pro seus amigos, suas amigas, pra todo mundo Pra a gente ter bastante like no vídeo, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal, muito legal mesmo E, meu, comentem aí embaixo o que vocês querem que aconteça aqui na série também Porque a ideia de vocês sempre é bem-vinda aqui no canal, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Tá, então tô quase acabando, agora só falta mandar os convites pras pessoas Eu só não sei por que eu tô com um pressentimento ruim, alguma coisa do tipo Sei lá Mas tudo bem, o meu casamento vai ser igual ao do meu pai Ai, eu até... Ai, o casamento do meu pai tá as coisas aqui ainda, meu Deus Deixa eu recolher as coisas Meu pai me tira as coisas do lugar Saruto O que foi? Isso aqui... Eu escutei, hein? O quê? Eu tô tirando as coisas do casamento do meu pai Que você queria um casamento igual do teu pai Não, claro que não Você acha que eu vou querer um casamento igual do meu pai? Tenho certeza que eu ouvi isso Não, você tá viajando, bobo Você tá viajando, não tem nada disso Vai de quebrar as coisas Vem aqui, coloca aqui O que você ouviu? Que você queria ser igual ao seu pai Não, você acha que eu vou querer ser igual ao meu pai? O meu pai é um bobão Mas ficou se lamentando tantos anos que ele ficou fora, né? Para de falar isso Né? Vem aqui pertinho O quê? Para de falar isso Ai, tá nervoso Isso daqui, bobo Você tem que entender Isso daqui é as coisas que sobraram do casamento do meu pai E eu tô tirando Porque ele não tirou até hoje daqui Ah, então por que não tava isso aqui antes? Para de mentir Você acha que eu tô mentindo? Acho Tá, tudo bem Talvez eu queira um casamento igual do meu pai Mas não tem problema nenhum Você pode ter um casamento igual do seu pai É Eu lembro até hoje Quando eu fui Eu lhe vesti um terno Você Você foi mó reclamar com todo mundo Eu tava aqui Bem nesse lugar, bobo Lembra disso? Eu lembro, eu lembro A sua mãe estava Bem diferente também É E eu fiquei quietinho no casamento Eu lembro até hoje Aham E bobo Eu preciso te contar uma parada meio séria O quê? Bom Aconteceu uma coisa muito séria Que coisa séria Que coisa séria? O Karuto Foi preso O quê? É O Kakashi Prendeu ele Pera, pera, pera Por que o Kakashi Prendeu o Karuto? Por que ele seria preso? E como o Kakashi conseguiu prender o Karuto Ele não é tão poderoso? Bom, parece que o Karuto não confrontou ele, sabe? Só que, sabe por que ele foi? Ah Bom Eu não sei aonde O Karuto conseguiu achar o meu dinheiro Que estava escondido Que só eu e você sabia onde estava Né, senhor Sasuke? Ele consegue ver a mente das pessoas Hum Você sabe que eu sei que você tá mentindo, né? Consegue ver a mente Você tá mentindo Me conta a verdade Você contou pra ele, né, vovô? Eu tava louco Naquela hora que eu queria conhecimento Tá E aí Ele pegou o dinheiro E foi sair com a filha do Kakashi E Ele deixou o dinheiro com ela E ela simplesmente sumiu E foi comer com outra pessoa Ah Ele é bobinho ainda Porque ele é um Querendo ou não Ele tem alguns dias de vida ainda Só É E ele foi enganado facilmente Aí ele ficou irritado E foi meio que pra cima Da filha do Kakashi E ela falou Ah Já entendi tudo Só que Eu usei um pouco do meu poder Como Hokage O quê? É Digamos Tipo Eu não tirei ele O que você tá falando? O que você tá falando? Calma Calma Eu simplesmente Coloquei o Karutu Reverso Na cadeia Vou O que foi? O que foi? Saruto Você não pensa? Mas eu não pude deixar meu filho lá Né vovô? Mesmo assim Ele fez besteira Mas Mas eu não pude deixar ele lá Vovô Ele é uma criança Ele é sim Mas você devia ter conversado com ele E com o Kakashi Pra ele se desculpar com o pessoal É por isso que eu tô aqui conversando com você Você foi meio que aluno do Kakashi Né Você tem mais intimidade Tem que fazer o Karutu aprender Eu me encarrego disso E você se encarrega de conversar com o Kakashi Você se encarrega disso? É claro que eu me encarrego disso Olha só quero ver Quando tudo isso estourar A culpa vai ser sua Ai Por que minha? Porque você é quem tá fazendo as coisas erradas Ah Você falando assim Até parece que eu vou ser demitido como Hokage As pessoas podem tirar você de Hokage Se elas não gostarem de você Mas elas gostam de mim Quero ver só descobrir Quando você trocou o seu filho Por uma aversão maligna Só pra livrar ele de um prejuízo Mas 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 Vovô O que? Mas Eu fiz o certo O Karutu faz besteira Ai eu sei Mas ele é uma criança Ele não pode ficar lá dentro Eu sei que ele não pode Mas você tem que conversar com as pessoas Não agir Ai tá bom Eu vou conversar com ele então Tá Vai lá então Ai meu Deus do céu Viu? Achei que ele não ia ficar bravo Mas ficou irritado comigo ainda Ai meu Deus do céu Tá Eu acho que eu vou lá ver a Mi Como ela tá agora Faz bastante tempo que eu não vejo ela E tudo mais Aquele doutor sempre tá ali né Eu só fico me perguntando O que que ele faz tanto ali Mas foi ele que Que fez eu ficar de castigo uma vez Quando eu era pequeno Ai meu Deus Eu queria voltar antigamente Pra falar pro Saroto Antigo Pra ele não fazer tanta besteira Hagoki Hagoki O que que você quer aqui? Ah Eu acho que eu tenho um inseto me ouvindo O que que você tá fazendo na minha vila? O que eu estou fazendo na sua vila? É O que você tá fazendo aqui? Uma coisa que eu prometi pra um amigo Pra um amigo? Você lá tem amigo? Tem um amigo muito poderoso aqui Essas bolas de fogo Meu Deus Elas não podem pegar na vila Elas não podem pegar na vila Elas não podem pegar na vila Pronto O que que você quer fazer aqui? O que que você tá fazendo aqui? Tem um amigo meu aqui embaixo Você não ousa fazer nada Você não ousa entrar aqui dentro Sai da minha vila Hagoki Você não vai me impedir com isso O que que tal com isso? O que? Você vai mesmo tentar salvar aquele cara? Vou Ele vai acabar com você Ele não é fiel a você Ele prometeu pra mim que não Ele não é fiel a você Hagoki para Você tá sendo enganado Me solta agora Se você já teve algum pingo De consideração por mim Que foi seu irmão Não salva ele Você meu irmão? Você não tem nenhum pingo De consideração mesmo né Aqui eu Eu tô aqui Hagoki Me selva Me selva E o suco natural Me selva Me selva Me selva Juntos Vem cá Juntos O que? Você vai Aham Você tá querendo me impedir Salvar ele? Eu tenho Shintyaka Agoki Eu tô no T-Roll Calma Calma Eu vou te levar Calma Sai daqui Sai daqui Você não vai levar ele Ah Shidori Eu tenho que Ele é meu único amigo mesmo Você não vai levar ele Você não vai levar ele embora Tá me ouvindo? Vou levar sim Eu vou levar Você não vai levar ele embora Oi o Agu-Agu-Agu-K Paralisia Oi o Agu-Agu-Agu-K E tira daqui Aí Isso mesmo Tchau Saruto Tchau Só fica ligado papai Eu falei pra você Que a Mi não iria sobreviver Você nunca mais vai ver a Mi Nunca mais Maldito O Agu-Agu-Agu-K Como ele ousa Como ele ousa Fazer isso comigo Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Que aquele cara Tudo mal tá falando De eu nunca mais ver a Mi Onde ela tá agora? Onde ela pode tá agora? Onde ela tá? Onde ela tá? Onde ela tá?